Oi, eu sou a Bruna, estou aqui com o meu esposo, o Leonardo. A gente veio contar um pouquinho de como foi a nossa experiência com a The Furlan. Bom, a gente tinha ideias, a gente tinha sonhos e eles conseguiram transformar isso na realidade. Transformar o nosso projeto, nossos sonhos, na nossa casa, no nosso lar, onde a gente chega todo dia, onde a gente está todo dia. Obrigado, The Furlan, por nos ajudar nesse sonho e dizer que nós estamos muito felizes. Vocês materializaram as nossas ideias, tornaram-as práticas, tornaram-as funcionais para o nosso dia a dia, que atendam ao nosso dia a dia. E a gente queria agradecer e convidar vocês para realizarem novos projetos com a The Furlan também. Vem pra The Furlan! Vem pra The Furlan! Vem pra The Furlan! Legenda por Sônia Ruberti